A Prefeitura de Açailândia, através da Secretaria de Assistência Social, por meio da Vigilância Socio-Assistencial, realizou uma reunião com coordenadores de departamentos para realizar o mapeamento de dados, registros e diagnósticos socio-assistencial territorial de 2019. Várias informações, dados, indicadores, números desse desenvolvimento desse trabalho no município já foram apurados. E alguns desses dados estão faltando para complementar e finalizar o projeto. Esses dados a gente precisa, a gente só tem como ter acesso a eles dentro dos departamentos. Então, esse pessoal que está aqui hoje reunido são coordenadores dos departamentos que vieram até aqui para tomar conhecimento do que é o trabalho que está sendo feito, o que é esse diagnóstico, que é novidade no município e de que forma eles vão poder nos ajudar na complementação desses dados que estão faltando. O encontro aconteceu no Cineteatro da Secretaria Municipal de Cultura e contou também com a presença da secretária da pasta, Lenilda Costa. Após o mapeamento ser concluído, o município vai ter mais avanços no trabalho prestado à população. Foi desenvolvido mapas geográfico dentro do departamento de toda a cidade, da zona de ocupação territorial, dentro da zona de ocupação territorial do município. A zona urbana, a divisão dessa zona urbana por crais e a cobertura geográfica por base desses crais, que é onde a população tem acesso ao atendimento da assistência social. E dentro dessa zona territorial a gente distribuiu essa base por bairros. Então, nós estamos querendo levantar os dados sociais especificamente por cada bairro desse. Vou te dar um pequeno exemplo. Violência contra a mulher. Nós sabemos que existem a Cailândia bastante, mas aonde elas estão? Qual é o setor que isso tem mais ocorrência? Aonde mais acontece essa violência? Dentro desse setor, qual é o bairro específico onde há o maior registro dessas ocorrências? Você está entendendo? Então, é assim, a gente está tentando deixar, a gente está tentando trabalhar de uma forma, deixar de uma forma subjetiva e trabalhar de uma forma objetiva, ampla e abrangente, contundente, direto no foco. Prefeitura Municipal de Açailândia. De mãos dadas com você!